A TV Câmara quer ajudar você a se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEI. Para isso, fechou uma parceria com a TVE do Rio Grande do Sul e está transmitindo, de segunda a sexta-feira, aulas preparatórias para o exame. Veja agora o cronograma das aulas. Na segunda-feira, é dia de aula de Química, História, Matemática e Português. Já na terça, é dia de Português, Matemática, Arte e Inglês. Na quarta-feira, as aulas são de Redação, Matemática, Literatura, Filosofia e Sociologia. Na quinta, é dia de Biologia, Espanhol, Física e Matemática. Na sexta-feira, último dia de aula da semana, é dia de Física, Biologia, Geografia e Matemática. Bons estudos! TV Câmara, a tela da cidadania!